Até o versículo de número 3, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 até o verso 3. Nós damos as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, amigos, familiares, convidados que estão entre nós neste tempo que Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos para adorá-lo, para ouvirmos a sua preciosa palavra. Agora, assentados como vocês estão, com o texto aberto, lendo com toda reverência e com todo entusiasmo, eu convido você a que me acompanhe na leitura, que começa, senhora, a fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível ou visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? As características da fé cristã. Eu quero convidar você a fechar os olhos e, mais uma vez, a orar ao Senhor. Eu quero convidar você a orar por você mesmo. Eu quero convidar você a orar pela pessoa que está ao seu lado, para que Deus fale com você, para que Deus fale com a pessoa que está ao seu lado, o seu irmão, sua irmã, que aqui se encontra para ouvir a palavra de Deus. Feche os olhos e tenha esse tempo de oração na presença do Senhor, nosso Deus. Fale com o Senhor, peça ao Senhor para visitar a sua mente, o seu coração, para dispor o seu coração e para que você ouça atentamente a palavra de Deus nessa noite. Houve um tempo, Senhor Deus, que nós conhecíamos o Senhor de ouvir falar. Nós havíamos recebido informações e até mesmo a criação do Senhor atesta a tua existência. Dessa voz, desse sermão eloquente que a criação atesta a tua existência. E por muito tempo, a maioria de nós caminhamos neste mundo apenas com esta informação, sem ter vida no Senhor Jesus. Mas agora é diferente, Senhor. Agora nós conhecemos o conhecemos não apenas de ouvir falar, mas de contigo andar. Pela bênção de que o Senhor Deus um dia nos alcançou e iluminou os nossos olhos e nos deu vida em Jesus, nos regenerou para uma nova vida. E agora sim nós entendemos, inclusive, a razão do porquê estamos aqui. Mas é provável, Senhor, é provável que talvez em o nosso meio ainda tenha pessoas aqui nessa noite que só te conhecem de ouvir falar. E o Senhor Deus, que é gracioso e que se dá a conhecer, se revele nessa noite pela palavra do Senhor para que as demais pessoas que aqui estão possam também conhecer ao Senhor de contigo andar, de ter comunhão com o Teu Filho, de ter livre acesso à Tua presença pelo novo e vivo caminho que Cristo pavimentou, isto é, pela Sua morte na cruz. E, Senhor Deus, Tu que sabes que somos pó, conheces ao Deus a nossa estrutura e sabes que existe a possibilidade da dispersão da nossa mente. Em o nome do Senhor Jesus, leva cativo todo o pensamento ao Senhorio de Jesus nessa noite. Arrebata-nos, ó Deus, para Ti mesmo, nesta noite. Ache cada um de nós aqui, Pai, no meio da multidão, por meio da Tua Palavra e fale conosco graciosamente, animando o nosso coração, santificando-nos, ó Deus, e fortalecendo a nossa confiança em Ti. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. As características da fé cristã. Nesse mês de fevereiro, nós vamos nos concentrar em quatro exposições, dos versos 1 até o verso de número 7. Nós iniciamos hoje do verso 1 até o verso 3 e depois nós vamos falar de três personagens antediluvianos. nós vamos falar da fé de Abel, nós vamos falar da fé de Enoque e nós vamos falar da fé de Noé. E eu espero, sinceramente, que Deus possa visitar o seu coração, animar você a que esta exposição seja algo para estimular a nossa vida a uma vida de fé que seja verdadeiramente evidenciada em a nossa geração. eu começo dizendo o seguinte, que quanto à autoria dessa carta, não há unanimidade entre os estudiosos desta carta de modo mais particular. Alguns aventuraram a dizer que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, dentre eles, João Calvino, é dessa opinião. Teve gente que chegou a dizer que quem escreveu essa carta foi Apolo. Vocês se lembram de Apolo? Aquele pregador fervoroso que tinha uma oratória, era um homem empolgante, as pessoas gostavam de ouvi-lo. Alguns pensam que talvez tenha sido ele. Tem pessoas que chegam até a aventurar em dizer que foi Priscila, a Priscila que tenha escrito essa carta. E há muitas outras cogitações. Um pai da igreja chamado Orígenes, ele dizia o seguinte, que quanto à autoria dessa carta, só Deus sabe. E eu sou dessa opinião, fico com este pai da igreja. Só Deus sabe. Entretanto, embora não haja precisão quanto à autoria, uma coisa é certa, Deus queria falar com o seu povo e usou um homem para escrever, eu penso que tenha sido um homem, para escrever essa carta para se dirigir ao seu povo. E este povo eram cristãos judeus que viviam fora da Palestina. não viviam no contexto de Jerusalém, de Israel. Homens que foram alcançados pela pregação do Evangelho, homens e mulheres, e que estavam distantes daquele contexto geográfico. E de aí nós precisamos chegar ao propósito dessa carta. Por que ele escreveu essa carta? Para alertar esses cristãos que receberam em primeira mão essa carta quanto ao perigo da apostasia, da frieza, do abandono da fé. Estas pessoas que receberam o Evangelho, que tiveram o encontro com o Senhor Jesus, elas estavam flertando com esta apostasia em que sentido? Elas estavam pensando em regressar ao judaísmo. Porque afinal de contas elas tinham todo aquele arcabouço daquelas narrativas das aparições dos anjos, daquelas intervenções extraordinárias de Deus, especialmente quando Deus falou no passado com os nossos pais, muitas vezes, de muitas maneiras. Então tem todo esse arcabouço de experiência que essas pessoas carregam. E daí num determinado momento em que elas então estão nessa caminhada, nessa peregrinação cristã, elas começam a pensar o seguinte, parece-nos que nós estamos numa vida espiritual um pouco pobre, muito aquém daquela que os nossos pais vivenciaram, que os nossos irmãos do passado vivenciaram. É mais ou menos o seguinte, é quando você então toma uma decisão de fazer algo na vida em que você no primeiro momento julga que aquela decisão, que aquela escolha foi a melhor escolha, a melhor decisão da sua vida. Mas lá pelas tantas você começa a pensar em coisas e começa a pensar que aquilo é inferior àquele período do passado. Até que surge alguém e diga para você e começa a trazer à sua memória verdades que lhe ajudarão a pensar que na verdade a sua escolha e a decisão foi a melhor escolha já feita na vida. Que na verdade você não está num estágio de pobreza, de inferioridade, pelo contrário, agora que você vive o ápice da vida cristã. Mas você sozinho não conseguia pensar nisso, não conseguia concatenar, não conseguia fazer essas amarrações. E daí o escritor vem para alertá-los e fazer com que eles pensem e entendam que na verdade o que eles receberam por meio do Evangelho é superior a tudo quanto eles ouviram. Tudo quanto eles sabiam, tudo quanto eles ouviram dos seus pais enquanto experiência, das manifestações e foram autênticas, entretanto, nesse estágio da vida, o que eles estão vivendo é maior e mais nobre. Por quê? Porque ele vai mostrar nessa carta a superioridade de Cristo e a eficácia da obra de Cristo que foi realizada de uma vez por todas. Tanto é assim que no início da carta ele começa dizendo que Deus falou no passado com os nossos pais. Ele vai dizer muitas vezes de muitas maneiras entretanto nesses dias nos tem falado pelo filho. O que o autor está dizendo é o seguinte para logo no início da carta mostrar essa verdade da superioridade de Cristo ele não vai negar que Deus usou aqueles antigos meios para se comunicar com o seu povo. Entretanto e a questão não é nem a mensagem e a questão são os meios Deus usou diversos meios pense por exemplo nos sonhos naquelas manifestações teofanias todas aquelas mas de repente ele vai dizer que nesses últimos dias Deus nos tem falado pelo filho então ele vai falar e vai mostrar o seguinte Deus agora tem falado pelo filho e quando fala do filho traz várias verdades que estão atreladas a ele a verdade por exemplo de que Deus se encarnou de que Deus tabernaculou entre os homens então vejam que ele vai construindo a sua argumentação e colocando lá no topo a pessoa do Senhor Jesus igualmente a obra do Senhor Jesus ele não vai ignorar aqueles sacrifícios do Antigo Testamento todos eles importantes mas eles eram sombras eles apontavam para uma realidade maior que tinha a ver com o sacrifício que haveria de ser feito na pessoa e pela pessoa do Senhor Jesus tanto é que quando o escritor aos hebreus coloca em paralelo o sacrifício da antiga dispensação e o sacrifício de Cristo ele vai falar o seguinte que o sacrifício de Cristo foi realizado de uma vez por todas não há mais necessidade de realizar sacrifícios com isso ele está trazendo essas pessoas e trazendo ao coração dessas pessoas essa verdade que coloca a pessoa de Jesus e o sacrifício de Jesus lá no topo algo então irmãos que vai servir para estimular e preste atenção nisso se a pessoa de Cristo preste atenção nisso se a pessoa de Cristo e a obra de Cristo não são suficientes para estimular um crente desanimado uma pessoa que está pensando em regredir nada mais poderá ajudar nos irmãos nada mais você pode ouvir várias mensagens motivacionais mas elas são para esse contexto efêmero elas não hão de gerar um verdadeiro ânimo espiritual para que você prossiga entretanto conhecer entender a pessoa de Cristo e a obra de Cristo vai impulsionar um crente desanimado um crente que está pensando em recuar vai fazer com que este crente persevere com todo entusiasmo dito isto então a gente começa a pensar em coisas importantes que acontecem nessa carta em que alguns chegam a dizer que essa carta ela tem traços de um tratado e ao mesmo tempo traço de um sermão o escritor ele tem essa peculiaridade de trabalhar esta carta como um sermão em que ele ao mesmo tempo que ele vai trazendo exortações mensagens de encorajamento para estimular os seus os seus irmãos os seus leitores ele vai trazer também como um pastor que cuida do coração do rebanho admoestações alertas solenes e eu não posso de deixar de partilhar alguns com vocês com a bíblia aberta com a bíblia aberta fique com a sua bíblia aberta vá ao capítulo 2 que depois que ele fala da superioridade de Cristo em relação àqueles antigos meios a superioridade de Cristo em relação aos anjos ele é maior do que os anjos porque ele criou os anjos e os anjos se prostram diante dele vejam como ele inicia o capítulo 2 numa mensagem poderosa e alertando aqueles irmãos ouça e acompanhe na leitura ele diz assim por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos vejam irmãos como isso é forte se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo vejam o que ele diz olha como escaparemos nós preste atenção os crentes estão pensando em regredir estão esfriando na fé pensando em voltar aos antigos ritos à antiga religião e veja só como ele admoesta esses crentes se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade então veja só esse povo está pensando em voltar atrás e o escritor diz olha por esta razão pense só ele é maior do que os anjos vocês estão pensando que vocês estão em desvantagens ele é maior do que os anjos ele é maior do que os antigos meios então cuidado porque naquele tempo em que pessoas foram punidas por negligenciar as verdades vocês pensam que vocês serão poupados do justo castigo de Deus olha o capítulo 3 versículo de número 12 e 13 como ele segue nessa mesma linha eu chamo a sua atenção para esse aspecto de que ele como pastor está demoestando o povo chamando a atenção do povo olha o versículo 3 capítulo 3 versículo 12 e 13 tede cuidado irmãos jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste preste atenção que vos afaste do Deus vivo pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós olha que expressão irmãos seja endurecido pelo engano do pecado deixa eu te dizer uma coisa cuidado não brinque com o pecado o pecado ele vai te anestesiar ele vai aos poucos cauterizar a sua consciência o engano do pecado endurece quando a gente fica flertando com o pecado quando a gente gosta de ficar em terrenos minados e não atentamos para os alertas de Deus você vai deixando de olhar para os sinais da consciência da voz de Deus ele está falando para esses irmãos nesse contexto que eles estão pensando em desistir da fé se você veio aqui nessa noite tem se encontrado enfraquecido desanimado cuidado escute a voz de Deus nessa noite capítulo de número 4 versículo de número 1 e versículo de número 11 olha o versículo de número 1 temamos portanto temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado olha o versículo 11 esforcemo-nos pois por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência capítulo 6 versículo 9 ao versículo de número 12 quanto a vós outros todavia ó amados estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação ainda que falamos desta maneira porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome pois servistes e ainda servis aos santos desejamos porém continue 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 cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança veja só esse conceito de esperança que aparece lá no capítulo de número 11 para que não vos torneis indolentes mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas vejam ainda o capítulo 10 como que é importante entender isso para entendermos o capítulo 11 como um estímulo para aquelas pessoas o capítulo 10 olha o versículo de número 26 porque se vivermos preste atenção nisso crente porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade já não resta sacrifícios pelos pecados pelo contrário certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários sem misericórdia preste atenção que ele toma um exemplo de algo lá do antigo testamento sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés bom rejeitar a lei de Moisés a pessoa poderia experimentar a pena capital poderia ser morta aí ele vai trazer para essa nova dimensão da fé de quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o filho de Deus e profanou sangue da nova aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça ora nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança e eu retribuiarei e outra vez o senhor julgará o seu povo horrível coisa é cair nas mãos dos deus vivos ele vai dizer olha vocês acham que as pessoas que rejeitaram a lei de Moisés e que morreram por conta da rejeição vocês acham que vocês que profanam que tratam com o desdém o sacrifício de Cristo e a pessoa do Espírito Santo vocês acham que vocês escaparão do juízo se eles foram punidos vocês acham que vocês não serão equívoco horrível coisa é cair na mão do deus vivo versículo ainda de número 32 vejam o que ele prossegue dizendo nesse texto número 32 aliás vamos para o 35 mesmo que diz assim não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão com efeito tendes necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia olha o texto que ele traz lá de abacuque todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma note portanto que neste formato em que ele se dirige aos seus primeiros leitores ele traz ao mesmo tempo verdades para estimular no contexto de alerta de apostasia que está rondando o coração do povo de frieza de gente que está ali ainda com a sua religiosidade mas pensa em voltar aos antigos modos do judaísmo ele vai dizer olha não façam isso retroceder é sinal de prejuízo irreparável é necessário os que são da fé prosseguirem perseverarem o tempo todo e aí você percebe a conexão que quando nós finalizamos no capítulo 10 quando ele então traz o elemento fé o justo viverá pela fé e conclui dizendo assim nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma e a partir disso depois de pavimentar de construir todo esse fundamento desse tratado desse sermão em que a mente das pessoas já foram alcançadas ele agora vai fornecer ou vai trazer esse assunto da fé para falar das características dessa fé ele não está interessado em definir a fé ele quer trazer características dessa fé e usa e esse capítulo será usado como esse instrumento para estimular esses crentes diante de todas as verdades de alertas de exortações de encorajamento ele fornece então a descrição da fé e juntamente com a descrição da fé várias pessoas que serão elencadas como exemplos de pessoas que não retrocederam mesmo diante de desafios terríveis mesmo diante de opressões mesmo diante de circunstâncias amedrontadoras essas pessoas não desistiram pelo contrário pela fé elas avançaram elas viveram elas honraram e agradaram o nome do Senhor em todo o tempo em todo o tempo descrição da fé personagens que servem de exemplos para mostrar uma fé professada e uma fé evidenciada não é só uma fé professada verbalmente porque isso nós vemos isso nós fazemos mas é uma fé que se evidencia pelas atitudes desses cristãos ou desses irmãos lá do passado que ele vai chamar aqui desses antigos os antigos obtiveram bom testemunho como que eles viveram como que eles reagiram diante das situações difíceis daí o porquê irmãos ele começar com a fé com esse assunto vital porque a fé ela precisa ou ela foi na história do povo de Deus evidenciada na história da redenção o tempo todo homens e mulheres em situações diversas as mais as mais complicadas situações e que exigia dos nossos irmãos demonstração de fé não só professar a fé verbalmente mas eles precisavam materializar a fé dentro daquele contexto e eu penso que esse assunto é tão importante tão necessário para a igreja contemporânea porque talvez na alguma medida há muito aspecto do professar a fé mas pouca evidência da fé pouca concretização da fé diante de várias situações que surgem em que você e eu somos chamados para revelar a fé que demonstramos ou que professamos em Cristo Jesus em Cristo Jesus eu ouvi isso é tão importante essa descrição da fé que eu ouvi a história acerca da conversão de Caio Fábio Júnior de Caio Fábio que era muito conhecido pastor presbiteriano e o pai dele também foi pastor presbiteriano mas eu ouvi o testemunho da conversão dele que eu acho assim magnífico conta-se que ele era um ateu assim dogmático a diferença do ateu dogmático e do ateu prático é que o ateu dogmático ele argumenta para provar para você que Deus não existe que as coisas não são como você diz crer que elas são o ateu prático é aquela pessoa que diz crer em Deus mas vive como se Deus não existisse esses estão dentro da igreja talvez aqui entre nós tenha a pessoa que vivencia esse ateísmo prático ele vem ele professa crer em Deus mas amanhã quando ele volta para a Lide ele volta e vive como se Deus não existisse ele volta às mesmas práticas cometendo as mesmas besteiras falando as mesmas bobagens para ele Deus não existe embora ele esteja em um ambiente religioso então essas são as diferenças do ateu dogmático e do ateu prático e aí ele era um ateu dogmático mas a senhora a esposa dele era cristã membro de uma igreja presbiteriana no estado do Rio de Janeiro e ele então como marido todas as manhãs domingo pegava o seu carro e levava a sua esposa à igreja para ela adorar a Deus e ele chegava e deixava a esposa e voltava um dia ele resolveu parar e ficar dentro do carro e ele então à medida que ele estava ali ele ouvia então o som do coral da igreja a música e aquilo o atraiu mexeu com ele e o levou para que ele aproximasse então da igreja pela primeira vez e ele então sai do carro e caminha em direção à igreja e escuta aquela música bonita bem trabalhada com coral bem afinado e quando ele está aproximando cada vez mais a música acabou e ele fala o dia que eu tenho interesse as coisas acabam e então quando ele pensa em voltar diz o testemunho que ele então a esposa do pastor que era a esposa do reverendo Antônio Elias elas se dirigiram às mulheres e disse às mulheres minhas irmãs como que vocês definem descrevem a fé cristã e dentro de um contexto de uma igreja de mulheres bem instruídas estudadas filósofas e psicólogas e médicas e por aí vai então começaram a surgir várias definições descrições da fé e ele então parou e ficou espantado e falou assim olha essas pessoas não são bitoladas como eu pensei que elas fossem por conta do nível intelectual daquelas mulheres e enquanto ele se empolgava com aquelas descrições que as mulheres faziam a mulher do pastor do reverendo Antônio Elias disse assim minhas irmãs vocês estão na igreja há tanto tempo e não sabem fazer uma descrição da fé cristã ele falou agora é bobagem agora vem bobagem até então o que elas estavam falando criava interesse intelectual nele mas agora diante da abordagem da esposa do pastor ele pensou agora vem bobagem porque até então a coisa estava indo bem e então a esposa do reverendo Antônio Elias falou minhas irmãs o texto bíblico diz ora a fé a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem e quando ela mencionou esse texto ele então ficou impactado porque ele viu que a descrição da fé tal como nós temos no texto é mais nobre mais sublime do que as descrições que aquelas mulheres intelectuais estavam fazendo e aquele homem então instigado pela leitura desse texto volta para casa e fala com a mulher que queria ler a escritura que gostaria de ler a escritura ela sabiamente falou assim meu marido você este livro não é um livro que começa a leitura pelo início porque ela imaginou se ele começar a ler no início ateu como é quando chegar naquelas passagens de bíblia que fala que Deus mandou matar povos e mulheres e crianças e isso tudo aí sim a coisa não vai andar vai truncar e vai fechar a porta definitivamente meu marido este livro se começa lendo do meio para ser mais exato começa lendo a partir dos evangelhos de Mateus e conta-se então que ele entrou a tarde depois do almoço no evangelho de Mateus Marcos Lucas e quando então lá pelas madrugadas ele estava no evangelho de João de joelhos professando a sua fé no Senhor Jesus Cristo meus irmãos Deus continua agindo do mesmo jeito ao mesmo tempo que Deus faz a descrição da fé para estimular a gente desanimada Deus usa a descrição da fé para alcançar os seus escolhidos alcançou aquele homem que posteriormente veio a se tornar ministro da igreja presbiteriana pastor de uma igreja importante em Manaus e então deu muitos frutos irmãos nós estamos diante desse texto maravilhoso em que nós lemos em que nesse primeiro momento no versículo 1 faz a descrição da fé no versículo 2 ele faz uma ponte da descrição da fé com o que vai ser dito depois e depois no versículo de número 3 ele vai falar da fé enquanto o primeiro elemento de conhecimento então nós olhamos para esse texto sobre a descrição nós temos aqui então esta fé que é descrita de modo mais geral em que esses conceitos que nos encantam e nos empolgam diz assim a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem eu vejo nessas duas expressões eu vejo que no primeiro momento ele usa essa primeira expressão a fé é a convicção de fatos que se esperam para mostrar que nessa descrição da fé ela tem elementos que subsidiam que apontam para a realidade escatológica não de um comodismo não de cruzar os braços porque a fé dos irmãos que esperavam as coisas invisíveis tal como nós vamos ver mais adiante era uma fé ativa a atividade da fé o exercício da fé não leva ninguém a cruzar os braços e ficar aguardando as coisas que iam de acontecer eles esperam mas enquanto esperam eles agem eles atuam eles não recuam eles avançam eles vão para adiante para avançar na expansão do reino de Deus mas ao mesmo tempo na descrição da fé ele vai falar de prova e aí a meu ver parece-me que ele faz alusão a coisas que já aconteceram embora para os cristãos não possam ser vistas eles sabem que elas aconteceram pense por exemplo no fato da criação de que Deus com a sua palavra criativa criou todas as coisas pelo poder da sua palavra pense por exemplo em quando o povo foi tirado do Egito Deus mandou o maná dos céus para o povo Deus fez jorrar a água da rocha Deus abriu o mar vermelho esses fatos não se veem mas eles estão alicerçados no coração do povo de Deus o povo de Deus sabe que Deus agiu que Deus fez na história nós não temos dúvidas dessas coisas quem foi regenerado e que recebeu nova vida que teve os olhos iluminados consegue olhar para adiante e esperar coisas que iam de acontecer olham para o passado e afirmam aconteceram essas coisas essa é a descrição da fé de sorte que o cristão precisa entender que a fé trata não apenas do futuro mas do passado e do presente no presente diante dos embates da vida diante dos desafios diante das lutas que surgem dos problemas que aparecem do sofrimento que chega para os crentes porque ter fé e professar a fé é viver nesse mundo hostil e ter a consciência que nós estamos no mundo hostil é no presente olhar e aguardar coisas extraordinárias que iam de acontecer é olhar para trás e entender Deus fez coisas extraordinárias Deus agiu e essa fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem essa é a descrição da fé que ao mesmo tempo tem elementos tem o elemento escatológico do aguardar dentro da atividade da fé dentro do exercício da fé ao mesmo tempo tem o alicerce dos fatos históricos que fornecem um referencial para esta mesma fé é a descrição da fé isso é importantíssimo para aqueles irmãos que pensavam em recuar porque eles sabiam eles ouviam essas coisas e é interessante preste atenção nisso eu vou tocar nisso mais adiante porque essa descrição da fé eu disse a vocês que a ênfase do escritor é mostrar a superioridade de Cristo e a eficácia definitiva do seu sacrifício é para mostrar que uma fé que não considera essas verdades não pode ser considerada uma fé cristã não é considerada uma fé que tem a pessoa de Cristo como o cerne da nossa confiança então essas coisas não estão soltas não estão desgarradas é por isso que ele vem trabalhando e construindo isso para que o coração desses irmãos fiquem encharcados dessa verdade e eles não recuem jamais e aí ele avança para o elemento que eu estou chamando aqui de elo ou ponte depois que ele faz a descrição ele vai dizer então pela fé essa fé que foi descrita pela fé pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho a ideia aqui é que obtiveram a aprovação de Deus o carimbo que autenticou a veracidade o quão genuína foi a fé desses antigos irmãos e daí a gente precisa entender umas coisas aqui e considerar a fé sempre foi condição indispensável para se relacionar com o Senhor vou repetir a fé sempre foi condição indispensável para se relacionar com o Senhor o relacionamento com o Senhor não se estabelece por meio das nossas obras a priori elas serão consequências deste relacionamento desta nova vida que recebemos é pela fé que um homem que uma mulher vive para o inteiro agrado de Deus da mesma forma que ela é essencial para se iniciar um relacionamento com Deus na pessoa bendita de Jesus da mesma forma é condição essencial para aqueles que querem agradar a Deus porque sem fé vejam vocês no versículo de número 6 de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe que se torna galardoador dos que o buscam e tudo que não procede da fé diz o texto é pecado então a fé é tanto condição essencial para se relacionar com Deus na pessoa de Jesus quanto é condição essencial para agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus quando você comparece aqui no ato no momento de adoração e nós estamos ainda no momento de adoração ouvindo a palavra de Deus se a sua postura não é postura de fé você perdeu perdeu playboy entendeu se o momento de cantar louvores não é algo que é movido realizado pela fé não é aceitável a Deus porque pode ser que o que você faz passa pelo elemento da retribuição de uma ideia equivocada de retribuição eu faço para então agradar a Deus ou eu procedo dessa forma para agradar a Deus e a fé está distante dessas ações dessas manifestações na adoração quando eu tomo a iniciativa de adorar a Deus com as primícias com dízimos e oferta isso precisa ser um movimento da fé e aí esse irmão nosso estabelece essa ponte para dizer olha os antigos pela fé obtiveram bom testemunho a aprovação de Deus o carimbo que autenticou aquilo que eles fizeram fizeram exclusivamente pela fé e é por esta fé que vocês também geração contemporânea precisam avançar e não desistir é pela natureza dessa mesma fé é por esta origem dessa mesma fé gerada pela mesma verdade a mesma verdade que gerou fé no coração daqueles irmãos gerou fé no coração de vocês também e é por esta mesma fé que vocês precisam viver e adorar a Deus e jamais desistir de andar com Deus ainda que as situações sejam as mais hostis possíveis ainda que as tentações que as coisas que você consegue avaliar e ver e você dentro de uma qualificação você pensa o seguinte é inferior o que eu estou vivendo em relação aquilo que era o texto vai dizer não talvez você esteja desistindo da fé talvez você esteja pensando em abandonar a fé porque a fé jamais vai olhar para esses aspectos desequalificar o tempo com Cristo o conhecimento de Cristo o que Cristo fez como sendo inferior aquilo que aconteceu no passado porque a fé daqueles irmãos embora em contexto diferente das manifestações elas tinham como fundamento a mesma verdade a verdade da promessa do Messias a promessa do Filho de Deus a promessa do descendente da mulher é essa mesma verdade que esses irmãos criam e é por esta mesma verdade que eles viveram e testemunharam e Deus então autenticou a veracidade e a genuinidade da fé daqueles irmãos naquele momento e naquele contexto os antigos tiveram uma fé que revelou confiança pujante e robusta reverendo Robson em Deus por isso eles tinham uma fé inabalável uma expectativa viva dos feitos de Deus ainda que eles não viam mas o fato de que a palavra de Deus e a promessa de Deus foi o fundamento da fé eles viveram por isso pense por exemplo os antigos que obtiveram bom testemunho pense em Abraão um homem chamado por Deus com 75 anos e Deus diz assim Abraão vou te dar um descendente Abraão espera um tempo o descendente não vem a mulher dá uma sugestão pra ele e ele então anuiu o conselho da mulher tem uma relação com a empregada e Deus fala não é esse filho da empregada e ele comete um equívoco ele falha ele peca contra Deus ele titubeou na fé mas de repente depois ah de repente não depois de 25 anos o descendente nasceu e o menino cresce e o menino é um adolescente e de repente Deus chega pra aquele homem e fala assim Abraão me dê o teu filho o teu filho a quem tu amas e Deus dá o nome do filho pra ele não porque ele tem outros filhos ele tem outro filho é Isaac e ele então é orientado por Deus a levar o menino ao monte Moriá e a sacrificá-lo e ele começa uma jornada da peregrinação da fé eu imagino que era uma caminhada sofrida difícil mas ele cada passo que ele dá ele dá movido pela fé e essa fé que alcança a aprovação de Deus ou que recebe a aprovação de Deus e quando ele chega ao pé do monte ele diz para os seus empregados nós subiremos nós adoraremos e voltaremos quem vai subir o monte é ele Isaac irmãos e o que que está movendo aquele homem que ele está entendendo o seguinte é o escritor os hebreus que vai dizer isso que ele cria que Deus era poderoso até para recobrar Isaac de entre os mortos menção a verdade da ressurreição e ele sobe e quando ele sobe Deus atesta a veracidade da sua fé cujo fundamento é a promessa do próprio Deus imutável e fiel pense depois que mais tarde o filho de Abraão Isaac vai ter a sua primeira experiência da manifestação de Deus num tempo de crise capítulo de número 26 do Gênesis tempo de fome a fome assolava toda a terra Isaac abriga no seu coração o desejo de descer para o Egito ele não quer ficar com os braços cruzados ele tem família ele tem empregados e a fome assola o povo e ele então pensa em descer para o Egito e Deus vem e diz para ele fica na terra que eu te disser que terra? na terra de crise na terra de fome e isso exige o que dele? fé como ficar num lugar onde só existe torrões rachaduras na terra não tem vida não tem planta não tem chuva e Deus fala fica na terra que eu te disser habita nela serei contigo te abençoarei e aquele homem então fica porque ele fica pela fé ele fica ele confia na palavra de Deus e isso alcança então a aprovação de Deus pela fé os antigos obtiveram bom testemunho há coisas na vida irmãos que nós fazemos e devemos fazê-lo pela fé e isso vai exigir de nós um despreendimento um despojamento da nossa autoconfiança nessas férias eu fui a uma de nossas igrejas irmãs no estado do Espírito Santo na cidade de Vila Velha e em razão das das muitas chuvas que afetaram vários municípios do estado do Espírito Santo especialmente na região sul eu cheguei naquela igreja aquele povo adorava e o conselho foi diante da igreja e disse meus irmãos todas as arrecadações desse dia de manhã e agora à noite serão destinadas para acudir irmãos nossos e o pessoal de tais cidades nós vamos dar a destinação naquele momento eu pensei irmãos em fazer uma contribuição também e eu escolhi fazer uma contribuição um pouco menor meu coração avarento irmãos e na hora de pegar o dinheiro segundo o Robson eu tive um problema circunstancial eu fiquei como é que era o nome daltônico né eu olhei para a nota eu vi uma cor e na verdade eu estava pegando uma outra nota daltônico circunstancialmente e quando eu peguei a nota que eu olhei e que eu olhei e vi que não era a cor que eu imaginava que fosse eu falei não, não é essa e naquele momento Deus visitou meu coração e o tanto que eu tenho te dado e eu fiquei estático ali na frente do gasofilácio e mas era um exercício de fé do Deus que cuida de mim e que me chama a acudir aqueles que tem necessidade e doei a minha oferta que a princípio meu coração egoísta pensava de um ponto de vista da avareza mas a fé nos chama e nos convida a nos despirmos de nós mesmos da nossa autoconfiança e a conhecer e a reconhecer que é Deus quem cuida de nós aqueles irmãos que em situações distintas viveram e foram chamados não só a professar a fé mas a evidenciar a fé recebe o carimbo divino que traz uma autenticidade a veracidade da fé que eles professavam em Deus a fé que você professa em Deus tem ganhado esse caráter da materialização quando você é chamado a não só a professar verbalmente mas evidenciar você tem caminhado nessa senda em que você então consegue comprovar para receber o carimbo de Deus a aprovação de Deus de que aquilo que você fala com aquilo que você faz é verdade esses irmãos então que estabelece o elo tanto de irmãos que ficaram no passado mas como a listagem de irmãos que serão descritos neste capítulo vem para dizer todos eles viveram essa fé e eles nunca recuaram em situações difíceis dificílimas eles não recuaram e aí nós chegamos ao versículo de número 3 que é o conhecimento o conhecimento quando o texto diz assim pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem é interessante aqui irmãos porque o verbo entender ou o verbo saber no me vem da mesma raiz da mente do mesmo conceito que a gente tem para falar de mente ele vem falar ele traz essa ideia de entender ou saber é da mesma raiz e o que que isso tem a ver que isso vem para mostrar que esse verbo ele expressa algo da percepção mental que não se trata de uma questão sensitiva sensitiva não é pelo que sinto que eu vou chegar à conclusão é de uma verdade que alcançou meu intelecto pela ação de Deus de algo sobrenatural e que por sua vez levou-me ou habilitou-me a crer e a professar essa verdade pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de sorte que a fé aqui nesse contexto é o elemento primário para o conhecimento de que Deus ou de que as coisas foram criadas por Deus não se explica portanto o surgimento da criação de acordo com a revelação por meio daquilo que pode ser observado pelos sentidos nem produzido no laboratório a priori o elemento essencial é a fé e ele está reportando a toda uma geração de pessoas que professavam essa verdade essa verdade a fé se firma na verdade de Deus obrigatoriamente que nos remete ao tempo da criação ao relato da criação nós somos levados portanto nesse verso em que esse irmão se dirige aos seus primeiros leitores a que eles entendam a que eles reportem novamente ao primeiro relato ao primeiro texto da escritura que traz a primeira premissa Deus existe porque no princípio Deus criou todas as coisas ele não abre margem para as argumentações elocubrações ele já parte da premissa dizendo o seguinte Deus existe e se Deus existe as coisas que vieram as coisas que nós conhecemos foram criadas por Deus daí ele estabelece duas premissas uma é a seguinte que Deus existe a outra é que existe a premissa do instrumento criador ou criativo que é a palavra de Deus que é a palavra de Deus pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas e note o seguinte porque aqui não está se pensando em se o mundo foi criado seria uma outra questão ele está trabalhando o seguinte como o mundo foi criado porque ele já parte da premissa o seguinte que o cristão crê que o mundo foi criado que o mundo não é um processo evolutivo que o mundo não aconteceu de uma ação espontânea e aí ele pariu a si mesmo não entendendo que os cristãos creem que todas as coisas foram criadas por Deus ele só vai falar como o modo como isso aconteceu ele foi criado ele foi parido pela palavra de Deus Deus disse e as coisas vieram à existência daí meus irmãos é lamentável porque às vezes nós cristãos em um nome da intelectualidade contemporânea é lamentável quando muitos cristãos e bons cristãos renomados cristãos ou que professam o cristianismo querem fazer junção do processo evolutivo com a criação de Deus porque talvez de certo modo vergonhoso assumir dentro de um contexto em que se banaliza ou que se trata com hostilidade a fé dizer que Deus criou mesmo e criou pelo poder da sua palavra e Cristo foi esse agente de Deus o verbo pelo qual todas as coisas foram criadas de sorte que você precisa pensar o seguinte que professar a fé em Cristo não pode estar dissociado do Deus que criou todas as coisas não dá para abraçar o Cristo que morreu na cruz que foi sepultado e ressurgiu no terceiro dia e negar a criação de Deus pelo poder e a instrumentalidade da sua palavra não dá para professar uma coisa e negar a outra porque veja só dentro do que o escritor está construindo enquanto argumentação que ele está falando de Cristo está falando de que a obra de Cristo é essencial e suficiente para a salvação ele traz esse elemento da criação para mostrar o seguinte que você não pode dizer que crê numa coisa e não crê na outra quem diz que crê no Cristo que foi para a cruz e levou na cruz os nossos pecados morreu foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou igualmente crê que o mundo foi criado pela palavra de Deus e isso era essencial para que esses irmãos avançassem nisso por que? porque nessa verdade eles criam tanto é que o escritor dizia assim pela fé entendemos eles não tinham dúvida dessa matéria mas queriam negar a outra verdade acerca de Cristo mas se por um lado não se pode fazer uma coisa e deixar a outra por outro lado o cristão contemporâneo também não pode dizer que quer Cristo e que crê em Cristo mas não crê na criação de Deus enquanto ato extraordinário da sua palavra criadora e criativa essas coisas não dissociam elas não podem ser arrancadas uma da outra a atividade criadora e criativa de Deus é um fato tomado pela fé como algo irrefutável na argumentação do escritor aos hebreus e portanto nós precisamos fugir dessa armadilha que apresenta essa aparente contradição em que alguns acabam caindo nessa armadilha o universo foi formado pela palavra de Deus as coisas que conhecemos as coisas grandes as coisas pequenas as coisas visíveis as coisas invisíveis as que conhecemos e aquelas que nós nem conhecemos todas elas e todas elas refletem a sabedoria o poder de Deus a glória de Deus a criação de Deus reflete o seu poder é por isso que o salmista vai dizer no seu famoso salmo 19 o salmo que fala da criação de Deus do poder de Deus que é visto na criação desse sermão que alcança a todos indistintamente porque a criação de Deus pela qual foi formada pela palavra de Deus revela a sabedoria o poder e a inteligência do seu senhor e do seu criador o mundo irmãos o mundo precisa ver para crer a igreja entretanto crer para ver é essa a primícia do escritor aos hebreus pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não se aparecem as coisas estavam na mente de Deus no seu projeto e ao tempo ou no tempo e no espaço Deus trouxe todas as coisas a existência e aí nós chegamos e eu preciso concluir e eu queria que você considerasse atentamente isso a vida de fé irmãos a vida de fé enfrenta dificuldade a vida de fé enfrenta problema esses irmãos estavam no contexto de perseguição e no contexto de perseguição de problemas agudos que haviam se alojado e que acabavam testando provando a fé deles qual era a saída o que eles pensavam regredir melhor primeiro porque nos parece que nós estamos numa pobreza em relação a fé e a experiência dos nossos pais o escritor os hebreus vai dizer não absolutamente não depois as circunstâncias irmãos que vem que atacam a nossa fé quem enfrenta problemas quem enfrenta perseguição quem enfrenta os mais diversos sofrimentos é testado na fé passa ou precisa passar pelo teste da fé porque só uma fé provada pelo fogo é capaz de subsistir a essa existência é capaz de olhar e esperar as coisas que se esperam as coisas que hão de acontecer esses irmãos precisavam entender isso uma vez provada uma vez que essa fé é provada fica evidente que ela é uma fé genuína talvez você veio aqui nessa noite e a experiência que você tem tido de sofrimento dos embates da vida que são usados para forjar sua fé depurar sua fé talvez você tenha se sentido vulnerável e pensado houve um tempo que eu vivia melhor que a vida me parece que era mais confortável não é dessa maneira que você deve medir a caminhada com Cristo é outro prisma é outro elemento é por outra ótica que você precisa olhar não é por essa essa pode te levar a apostasia como estava prestes a levar aqueles irmãos ao abandono da fé a fé salvadora disse o Isber a fé salvadora a fé bíblica é uma obediência confiante a palavra de Deus apesar das circunstâncias e das consequências a fé bíblica é uma fé obediente confiante na palavra de Deus apesar de circunstâncias e consequências o nosso problema e o problema o problema da nossa geração é que nós queremos professar uma fé que esteja isenta dessas circunstâncias e das consequências que podem acontecer por conta daquilo que você professa crer e isso pode tentar desestimular você fazer com que você pense em desistir mas não é assim que deve ser não deve ser por conta do alerta que o texto diz nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma o lema do cristão o dicionário do cristão o conceito é perseverança desistir jamais recuar nunca mais é para o alto é para avante essa é a fé bíblica e a melhor maneira e eu finalizo a melhor maneira de crescer na fé é caminhar com gente que tem fé é por isso que ele vai pegar esses vários personagens e trazer como esse conjunto de testemunhas para mostrar vocês não estão sozinhos você pode perceber que quando você enfrenta a crise de fé de dúvidas e de tantas outras coisas que se juntam quando você está andando com gente de Deus com gente de fé você é é nutrido você é fortalecido você é animado quando você enfrenta essas coisas e começam a namorar e a flertar com pessoas que não andam com Deus você tende a enfraquecer lembre de pessoas com as quais você convivia e que de repente elas foram se afastando do convívio com o povo de Deus das ovelhas de Deus e lembre-se que à medida que elas foram se afastando o quanto elas foram se enfraquecendo se você quer crescer na fé ande com gente que professa a fé mas não qualquer fé a fé em Cristo a fé cujo alicerce é a pessoa de Cristo é a obra de Cristo é a obra de Deus em Cristo que nos é concedida graciosamente pois só assim você terá a condição de vencer e de avançar e de não recuar a fé é a certeza de coisas que se esperam a conficção a convicção de fatos que não se vê que Deus nos abençoe eu convido você a cantar um hino de fé um hino de fé na obra de Cristo eu convido você a ficar em pé porque nós vamos nos preparando para participarmos da ceia que deve ser ato de fé de fé em Cristo de fé na obra de Cristo e eu convido você a cantar este hino com todo o vigor com todo o entusiasmo do seu coração com todo o entusiasmo com todo o entusiasmo com todo o entusiasmo com todo o entusiasmo com todo o entusiasmo